Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear com você mesmo. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Não espere o amanhã para dizer, eu te amo. Para abraçar quem você gosta. Para desfrutar da vida com os amigos. Não deixe para depois o sorriso, a alegria, a celebração. A vida é agora. É este instante. Não adie a felicidade. Não adie a sua paz. Aprecie o pôr do sol. Admire as estrelas. Sinta o perfume das flores. Deixe a vida fluir. Deixe o amor entrar. Não se preocupe com o futuro. Não se apegue ao passado. Viva o momento. Viva a vida agora. Não se preocupe com o futuro. Não se preocupe com o futuro. Legenda Adriana Zanotto